E salve, galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Tactics Ogre Reborn, capítulo 3, Lawful Route, rota da lei. Vamos ver umas paradas aqui no Warring Report. Os refugiados, blá 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 blá, o monte não sei quem entrou em erupção, o duque foi assassinado por Leonardo, não sei o que, não sei o que lá. Galgastane, blá 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 blá, beleza. Não tem nada pra gente mexer aqui, vamos dar uma olhada aqui. Eu acho que eu devia equipar o Zappan, não devia? O nosso querido personagem Zappan. Eu só tenho um anel pra colocar nele aqui, vamos fazer uns itens bons pro Zappan, galera, na loja aqui, pra ele poder acompanhar os personagens que estão nível alto. Não que o Zappan será um personagem muito forte, né, o Denny é o mais forte. Vou colocar o Baldur Helmet nele, dar o upgrade, pronto. A armadura eu vou colocar a Brigandini nele, porque ela é leve. E vai servir pra aumentar o dano do desgraçado. A luva vai ser o Overguard, pra ele não apanhar. E a calça vai ser Baldur mesmo, tá? O anel vai ser Ring of the Horde. Eu vou tirar do Vida Louca, que é o Golem. E vou colocar nele. Vida Louca, você não vai mais usar esse anel não, Vida Louca. É de boa aí, beleza. Tira. Cadê tu, Zappan? Ring of the Horde em você. O elmo, o peitoral sai, Brigandini. A luva sai, vem o Overguard. A calça sai da máscara, vem o Baldur, pronto. O dano dele tá ok. O machado dele tá ok também. Não tem muito o que fazer aqui. Tem muitos machados aqui pra equipar nos personagens. O de fogo do Denny talvez seria bom. Não sei. Ah, caguei. Vambora, galera. Vambora, meus parças. Agora é só seguir a história, galera. Vambora. Tiny Mouth, Grisaro, Kadriga e Madura lá em cima. Vambora. Quem estiver chegando aí, mete aquele like, se inscreve, comenta. E é nóis. O Denny tá sozinho. Por quê, Denny? Aricele vem aqui. Zappan vem aqui. Canopus vem aqui. Rudun, nosso mago, vem aqui. Donalto, vem aqui. Cornelia, vem cá pra curar também. Não vou levar personagens que não deveriam estar aqui. Eu vou levar personagens que deveriam estar aqui. Não os que não deveriam. Vem você. E vou levar a Jolene, que é a outra maga também. Cadê? Vem Jolene. E quem mais vai vir aqui no melee? Ah. Talvez o Merdin. Cadê o Merdin? Vou trazer ele, vai. O Merdin é um personagem forte. Vambora. Porradaria, galera. Porradaria. Porradaria. Diálogo. Tá mais frio do que o comum aqui. Do que... Tá mais frio do que uma bruxa? Não entendi. Não vamos encontrar... Não vamos encontrar problema aqui fora. Eu prefiro voltar pra brigantes. Para de reclamar. Nós temos uma patrulha pra terminar. Te perdoe, Sir Hector. Eu não tava reclamando. Honestamente, eu não tava reclamando. Calma aí, rapaz. Quem não preferiria estar em casa do que ficar por aqui? E o que traz o senhor até aqui, Lorde Comandante? Eu não sou Lorde. Só um soldado comum como vocês. Eu fui ordenado a segurar brigantes. E é isso que eu fiz. Ok. Você sempre foi um seguidor leal da casa Orledeiro. Ainda assim, um homem como você, servindo os oibus, é uma desgraça. Eu jogo você na sarjeta, eu mesmo, se falar assim do seu comandante de novo. É claro, perdoe-me, senhor. Caramba. Um homem honrado, hein? O primeiro dever de um cavaleiro é com o seu senhor e com o seu reino. Meu pai, Sir Brian, me ensinou isso. E o pai dele, Sir Cornelius, ensinou a ele. Talvez você ache que estes juramentos antigos que nos vinculam sejam ultrapassados, mas é em tempos como esse que eles realmente têm valor. Perdoe-me, senhor Héctor. Eu falei sem pensar. Preparem-se, o inimigo está sobre nós. Eu não esperava encontrar Galgastanes aqui tão longe. Não viemos até aqui à toa. As armas! Caramba, mano. Gostei desse personagem Héctor aí, hein? Héctor Bonilla. Chaves. Vamos pra cá. Vamos avançar sem medo aqui, galera. Não, não dá dano. Vai tomar. Vou tentar fazer uns combatezinhos mais inteligentes, galera. Sem ruxar que nem louco. O chefe, matando os healers. Pra gente poder ter uma vitória... Uma vitória maneirinha. Em situações comuns, assim, tipo... É... Se eu tivesse nível alto, eu talvez tentasse ruxar uns healers, mas... Vamos só fazer mais inteligente aqui a batalha. Atirar primeiro em quem está longe. Depois atirar no... Bater no chefão. Ih, eu tô com a Morgaine. Agora que eu me lembrei. A Morgaine não tá muito equipada, não. A Sarah tá mais equipada que ela. Mas ela atira de longe também. E esse é o capítulo 2, então não tem problema, não. Vamos vir pra cá. Esse é o capítulo 3, então... Se a gente tivesse no capítulo 4, eu teria que equipar ela melhor. Vamos lá. Olha o healer que chato, mano. Por isso que a gente tem que matar o healer, galera. Eles ficam curando os outros. Boa, Meditate. Concentration. GG. Vem cá pra cima. Meteor Strike vai pegar todo mundo. Olha que bom. É bom ter essa habilidade. É bom ter essa habilidade ativa. Que a gente pode trigar nos caras o debuff e matar depois. Filho da puta. Vamos bater nesse merda aqui. Toma. Boa, Denny. Denny, Denny roubado. Denny tá muito forte. Por isso que ele dá esses danos insanos assim com o Pinsert Attack dele. Beleza. Já foi dois inimigos. Sem cerimônia. Sem estratégia ruim. Murding. Vem pra cá. Bate aqui. Pronto. Vai lá, Djolini. Pá. Alguns personagens eu vou estar lá roubando no automático, tá, galera? Não tem por que eu usar eles. Tá todo mundo tão forte que caguei pro personagem. Vamos lá. Bate. Caramba. O cara defende tudo, mano. Cacete. Me dá esse dinheiro aí, filho. Eu vou pegar pra mim esse dinheiro aí. Vamos pegar esse aqui, vai. Avança aqui. Nossa, baldura. Eu pensei que fosse coisa importante. Eu sou Hector de Darro, filho de Brian, cavaleiro de Galgastan. Diga seu nome, Wallister. Eu sou Denim Pavel. Estou aqui porque eu temo pelo futuro de Valéria. O açougueiro de Goliath. Sua infâmia precede você. Você será condenado. Poucos Wallister pisam nessas terras. Mas você não chegará a brigantes sob minha guarda. Eu vou chegar onde eu quiser, irmão. Eu sou o principal. Eu já zerei esse jogo na dificuldade... Na rota neutra, seu otário. Eu derrotei o Dor Galua. Vamos dar Diablo blá 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 nele. Dá pra acertar ele daqui? Não. Se eu fizer isso, eu vou acertar meus amiguinhos. Ahn... Meteoro vai pegar nele e nos outros caras. Fugiu! A maré virou! Recuou! Covarde! Estarei esperando por você em brigantes, Denim! Que covarde, mano. Beleza. Caramba! Tem que ser com um arqueiro. Pegar um buff. Tamo tranquilo. Brigantes! Beleza. Já estamos em brigantes. Ah, brigantes tem a... Os muralhas aqui. Por onde a gente vai? Por aqui ou por aqui? Por onde, hein? Aqui é a frente, não é? South Curtain Wall é a frente. Vamos pela frente, mano. Vamos pé na porta. Pé na porta, galera. Obter buff e ter um arqueiro no grupo GG, mano. Eu vou tirar a Morgane. Morgane, coitadinha. Deixa eu ver suas armas, sua desgraçada. Ela tem... Ah, ela é boa, a Morgane, também. A Morgane não é fraca. O que me fez pensar que ela era fraca? Vamos com ela, vambora. Mesmo grupo. Troca ninguém, não. Saudações, açougueiro de Von Liat. Você vai encontrar guerreiros de Galgastan. Não as ovelhas de Balmamusa. Com uma raposa você anda nas sombras. Aqui em Coritânia temos sua cauda, raposa. Ô, louco. É russo esse cara, o Kakrinoro. Galgastan é como se fosse a Rússia, galera. Pra quem não tá ligado. É frio pra caralho. Frio, 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 frio e... Você vê como que ele sacrifica as mulheres, né? Na batalha. Os russos, eles venceram assim os visigotos. Os visigotos avançavam, aí eles mandavam as mulheres feias pra lutar. Aí por isso que só tem mulher bonita na Rússia. E homem bonito, caso você seja... Seja... Goste de fazer amor pelas costas. Foi assim que os russos conseguiram ter pessoas bonitas no país. Aqueles arqueiros lá em cima me atormentam. Precisamos acabar com eles antes de nos aproximar. Beleza, Canopus. O Canopus, como sempre, é o único inteligente do grupo, né? O Canopus sabe das coisas. O I.X. sabe das coisas. Não, peraí, peraí, Rúdulo, peraí. Na real, Rúdulo, não tem o que fazer. Tipo, vir pra cá ou pra cá? É melhor vir pra esse canto aqui, né? Tem uma carta de Dono Mágico ali. O chefe tá muito longe, o velho ali. A gente vai ter dificuldade de chegar no desgraçado. Não vai rolar chegar nele rápido, não. Tome. Até que não é nada mal deixar uns personagens no automático, né? Tem aqui o Zapan. Zapan é nome de ator pornô, hein, galera? Sei lá, na minha cabeça, Zapan é nome de ator pornô. Jovem aí. Você vai ter cego. Zapan é o que ? 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 Zalou o que ? Zapan é o que ? Eu vou ter cego. aqui esse cara é água, essa mulher é gelo. Vou atirar no de trás, mano. Arqueiro só é um problema quando você não atira nele. Você tá atirando nele, ele não é um problema. Não vou me curar não, tô bem. Tô benzão de saúde. Eita! Eita, tu atacou os caras, minha filha. Eita, tu atacou. Eita, tu atacou. Guardião Força Só ajuda se estiver perto do cara Não adianta pegar Vamos curar o Danny Pronto Tá curado o Danny Deixa eu ver aqui O que eu posso fazer com esse cara Vou dar um dano nele e vou sair Dá um dano e vaza Não tem o que fazer não Canopus Vem pra cá Poderia ir lá pra cima Poderia Poderia ir lá pra backline Dos caras Mas eu prefiro Mantir o Canopus a salvo Aqui Rapaz A Morgane é fraca Agora que eu tô vendo A Sarah Seria muito melhor Nessa luta aqui A Sarah É A A A A A A A Beleza, dividi o dano Nossa, os arqueiros estão enchendo o saco Kanopo tinha razão, cara Kanopo tinha razão Kanopo tinha razão Será que eu consigo matar esse cara aqui? Porra, 181 de... Você tá de sacanagem comigo, né? Vou tacar fogo aqui nos caras Aqui, vai Magia Valeu muito mais a pena isso aqui, não valeu? Provavelmente Ah, não, não Vou pegar MP aqui, mano MP vai me ajudar Ahn... Major Neal? Nossa Senhora Topou todo mundo A mulher Cara, olha isso, cara O inimigo não... Aí é foda, né? Ah, derrubou Ah, derrubou Tchau, tchau. Eu não sei se eu curo o Canopus. Acho que eu vou curar o Canopus, vai, pra ele não morrer. Pronto, mantém curado aqui. Cara, vou curar todo mundo aqui. Aquele Major Hill. Acho que não tem problema em curar o desgraçado ali em cima, porque... Não tem problema que a gente não vai... A gente não vai desenfocar ele um turno só, então... Provavelmente a gente nem vai matar aquele cara ali, a gente vai matar logo o chefão que a gente quer matar. Toma! 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 Finalizar esse cara aqui Será que eu consigo matar ele com uma porrada? Não, vou ter que usar Sanguine Assault Não, vou pegar no Danny Droga, ah, foda-se também, vai Danny No pain no gain No pain no gain No pain no gain Boa, nosso suporte curou Aí sim, hein Boa, Jolini Eu vou guardar uns pontos pra poder usar umas habilidades aqui Sinceramente Porque não vale a pena Eu não vou executar ninguém ali Então não vale a pena gastar o tremendo shot Beleza, fomos curados Batalha Batalha Essa batalha tá um cadinho demorada, galera Um cadinho demorada do que o normal Vamos silenciar esse cara Droga Nós silenciamos o suporte deles O suporte deles Bate nessa mulher aqui Bate no arqueiro Bate no arqueiro O problema aqui são os arqueiros, né? Que eles ficam acertando a Deus E o suporte deles Fima pra baixo Então se eu conseguir espunar um arqueirinho Caramba, mano Olha o healer, que chato Tremendo shot Olha que babacão que esse cara Ah, tomou o stun Ah, se fudeu Valeu a pena O stun, bom, valeu a pena Valeu a pena Valeu Ah, vou curar a mulher aqui Vai topar ela Que dia, galera Pra cá Nossa senhora 90 Só 90, né? Ah, vamos usar o meteoro aqui Ah 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 Caramba, mano Vai tomar salamander Caramba, mano Matou Porra, Danny Cacete Danny O Danny é forte também Com magia Se eu tivesse pego alguma especialização De mago com ele Ele estaria irritando forte Mas eu não tô afim, não Ah 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 Talvez os rumores da aliança sejam verdadeiros Onde estão nossos reforços? Cadê Sir Hector? Sir Hector te largou, maluco Tá com outra Beleza, segura aí, minha filha Ainda bem que você sabe fechar uma ferida Casca de ferida Ah Ah Cara, vou vim pra cá Foda-se Pega tudo aqui com zapam Espirro Caramba Quem mais aí ficou resfriadinho aí Com a frente fria que rolou, hein, galera Comenta aí na live aí Na estreia aí Putz, eu não estudei ninguém, mano Tá de sacanagem Hum Vou matar esse velho Rending Girl Será que mata ele? Não mata Deixou na merda Acho que o Canopus mata ele, galera Canopus finaliza o velho aqui Vai morrer, vai morrer Munchie Strike Morreu Acabou Glória, Balbatos Glória, Galgastone Glória Coitado, mano Os caras morreram defendendo o castelo deles Mas Mas Os Wallister já entraram nos portões Precisamos mandar cavaleiros informar Coritani Passa isso E você assinará sua própria execução Nossa iminência Nos incumbiu com a tarefa de proteger o castelo Pela honra da casa de Dharon Vamos defender desses invasores E parar o avanço deles aqui Ou você perdeu sua coragem tão cedo Nossa masmorra tem vários homens que querem nada mais do que a destruição de Galgastane Se eles se juntarem com os Wallisters Eu não vou deixar com que isso aconteça Não vamos permitir Considere que o nosso inimigo lutou em terreno hostil Fora das muralhas Eles estão cansados Vamos atrair-nos para dentro do castelo e acabar com eles Você não imaginou porque eu mantenho as forças fora do campo? Você não entende nada do que eu digo? O que é isso, mano? Lecionou pra mulher A casa de Dharon nunca caiu Meu filho Hector Não vai vê-la Não vai vê-la cair Se você é uma cavaleira dessa casa de verdade Você vai seguir o seu comandante Seu líder Com toda a obediência Sim, milord Que isso Tadinha da mulher, mano Ela tá certa Tem que avisar o chefão lá Com sua benção, pai Eu me vou Você a tem E o orgulho da casa de Dharon também Orgulho do que eu sou indigno, papai Não, eu deveria me desculpar Eu estou mandando você para sua morte Caramba, mano Pai e filho Você não entenderia, pai Essa é a oportunidade que eu esperei tanto Quantas vezes eu não falei da dedicação com a minha terra Com o meu povo Meu coração palpitava com cada palavra Eu não poderia pedir por nada mais do que este sinal A chegada dos Warriors hoje significa tudo isso Sem dúvida eles buscam tomar esse castelo para usar como um ataque contra o ponto fraco de Coritani Você vê isso Essa é a força principal deles Aqueles em Pizondi não são mais do que um engodo Uma enganação Uma estratégia inteligente e imprudente E ainda assim Dá a eles a chance de acabar com o hierofante Se isso significaria o fim deste conflito Então a minha vida é um preço pequeno a pagar O castelo é seu, pai Eu deixo as obrigações com o Galga Stani nas suas mãos Que isso, mano? Recuar! Eles entraram nas muralhas Mano! O pai e o filho Eu sou necessário lá embaixo Saiba disso A honra da causa de Dahon não cairá hoje, pai Nossa honra é maior pelo seu sacrifício, meu filho Caramba, mano O pai vai enterrar o filho Coitado, mano Gostei desse personagem Que personagem foda Vambora Vamos terminar de matar ele Vencer com um cavaleiro na batalha Performar um ataque com 100% de accuracy Foda-se Vamos com quem tá aqui mesmo Deixa eu ver Quem eu posso Levar Deixa eu ver os elementos dos inimigos Só pra eu ver uma parada Como essa é uma batalha de chefe Todo mundo tá com Gelo e água Então vamos tirar Vamos tirar a Jolene E vamos colocar o Lenar Vamos tirar a Morgaine E vamos colocar a Sara Que usa Fuego E é isso que se foda Vambora Não vou nem levar cavaleiro nenhum O Grande Salão de Brigantes Você veio até aqui pra morrer, Deni Vai descobrir que essas muralhas não vão se dobrar para você tão fácil E nem que elas vão oferecer um prêmio sem uma luta Que prêmio? Aqueles inimigos do Rio Erofante Que estão nas masmorras Você quer dizer que Você quer ter os para a sua causa, não é? Por quê? Se não, por quê? Bom não importa Caramba, mano Ele tem prisioneiros no castelo Que ele acha que a gente quer usar para a nossa causa Mas a gente nem sabia deles Ele já começa com duas cartas de dano e duas de MP Isso é roubado E aí E aí Toma, vou derrotar os Terror Knights primeiro Porque eles parecem perigosos Depois eu derroto Algum mago de lá Nossa, ela vai matar todo mundo Se ela ficar tomando flechado Uma vitória aqui poderia nos dar muito mais Do que uma base para um ataque em Coritânia Uma aliança com esses Galgastani Que se voltaram para o Jerofort Poderia nos fazer Uma amizade que duraria Entre os nossos clãs É verdade, Dery Vamos lá Ataque Eu vou direto para cima Daquele Healer deles lá Vamos para cá O Xanopus eu mato a Healer Meditate Ih, mas vocês vão tomar um dano agora Fica vendo, galera Drag Fall Vai tomar dano geral Toma Eu vou dizimar a linha de frente deles Com os meus personagens Veio para cima Veio para cima para morrer Olha o range da desgraçada Toma Caramba, ainda bem que eu trouxe a Sarah Meu Deus, olha o range dela A Sarah não é uma personagem da história Só uma personagem que eu peguei bem no comecinho do jogo E upei ela Vamos lá, Zapan Zapan é ator pornô, galera O nome dele é o nome de ator pornô Eu depois que Eu ouvi o nome Zapan Não sei porquê, não Não sai da cabeça esse nome aí Não sei porquê, não sei porquê Boa Agora está todo mundo com o Enfibon Enfibon vai fazer eles tomarem mais dano mágico Vamos curar geral aqui Não precisa curar o Denny não O Denny está bem O Denny está bem Caramba, o maluco topou o cavaleiro ali Não, não cura não, maguinho Ah, beleza Não procurou o plano Não ativou o Meditate, então Hum Eu vou vir pra cá Vou flanquear esse maluco aqui, mano Vai lá, Zapan Ator pornô Nossa, cara Que isso O Berserk dos caras é muito forte Ok Eu vou fazer o seguinte Dá pra matar esse Berserk aqui? Matar Vou me vingar dele Você pode matar o meu personagem assim, seu cuzão? Eu sou cheio de cocô Eu sou bucho de cocô Deteoro Vou dar um dano alto ali Quase morreu, maluco aí Cacá Onde tem que ver Onde tem que morreu? Olha só Deixa eu tentar Um canópolis. Vamos curar o Danny. Eu tô achando que o Danny vai tomar um hit kill aí, galera. De alguém. Eu não vou reviver esse cara ainda não, esse mago. Vou reviver ele agora, na real. Pera aí. Ou não precisa. Pera aí. Qual que é o dano que dá aqui? Hum... O cara tá deitado ali no chão, coitado. Vem pra cá. Levanta o desgraçado. Ele foi pra frente. Esse cara vai morrer. A IA prolou esse maluco. Ele foi pra frente e ele vai morrer. Eu tô até vendo isso. Tiramos os pontos da nossa... Da nossa... Persever aquele inimiga. Nossa senhora, mano. A Hylia não morreu. Mas ela vai morrer. A Arqueira matou. Era óbvio que isso ia acontecer. É uma luta de chefe, né? Não... A Arqueira matou. Pera a arqueira. Arqueira matou. A arqueira matou. É uma luta de chefe, né? E aí? A Arqueira matou. É uma luta de chefe, né? Não é uma luta de errada, né? Puta merda Caramba, mano O cara é muito forte Vamos ver aqui o negócio A gente vai ter que ficar mais forte Pra derrotar ele, não vamos derruchar, não Toma crítico Ruchar não vai rolar aqui Vamos ativar Might Impact Usar Pan caiu ali Vou pensar um negócio aqui Dano single target, vai dar 300 Ali acho que eu consigo matar alguém Não morreu, cara Olha que sacanagem, mano Ela não morreu, ó Vai de sacanagem comigo o jogo O jogo é troll, galera Tô falando, cara Um de vida Quem é que fica com um de vida, cara? Não faz sentido um de vida nenhum Vai lá Boa, matou o Vortex Então vim até aqui Eu não vou levantar o Zapan Os dias de atuação dele acabaram Pronto, bate nessa mulher Ela tá morrendo A Sarah consegue finalizar Aquela arqueira ali Acredito eu Parece que a gente chegou Na parede do game, né? Um momento que não dá mais Pra ruchar Luta de chefão No começo a gente ruchava Sem pensar duas vezes Mas agora Meio que Meio que não dá, não Eu tô fraco Eu acredito que Eu vou morrer aqui Deixa eu me Vamos ressaltar o Zapan? Vai Vamos ressaltar o Zapan Porque O Zapan pode atacar A bruxinha ali E, sei lá Isso pode ser útil Na real não Zapan Vem aqui Beleza Bate aqui Vamos topar o cara aqui Que eu acho que o chefão Vai dar hit kill em alguém Eu entendo o seu plano Você atrai nossos soldados Zapijonji Pra poder conseguir Atacar Coritani Sem defesa Sim, mas agora Que você entendeu Que diferença faz Você está acabado Cavaleiro Seu castelo Será nosso Seja joelho E sua vida Será poupada Você me desonra Com tal sugestão Açougueiro de Goliat Eu sou um cavaleiro De Galgastan Você Não vai levar Essa castela Enquanto eu respirar Então eu vou ter que Te matar Então Caramba Matou com uma escudada Deu uma escudada Na cabeça da menina Ali É E Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai. Que diálogo estranho. Tá, vamos lá. Deu parry, mano. Esse cara é muito chato, velho. Que inimigo chato, hein? Mistral vai silenciar esse merda, o Josias. Eu não te matei, Josias, no episódio passado. Ai, mano. Os mesmos nomes, os caras tinham preguiça na época. Rending Girl morreu. Deu crítico, otário. Ah, bateu, Josias? Tá silenciado, né? Tadinho. Ahn... O que eu faço? Vamos pegar a carta de força aqui com o Zapan. Com o Ator por um novo. E vamos se defender aqui com essa direção pra não morrer. E vamos se defender aqui com essa direção pra não morrer. Ahn... Ahn... Cura a Sarah. Eu acho que a Sarah vai morrer de qualquer jeito, tá? Mesmo curando ela, ela morre de qualquer forma, galera. Acredito eu. Oxê! Mano! Caralho! O cara deu o HK no Danny. Deixa eu ressaltar o Danny. Caramba, mano. O Danny não pode morrer, não. É o principal, pô. Como assim o principal morre, cara? É o seguinte. Eu vou bater. Eles voltando com a vida abaixo. Não, maluco. O que você foi fazer aí, doido? O que está errado com você, mano? Ahn... Toma. O Zapan está com o Berserker ativado. Está com o Berserker ativado. Porra, Zapan. Aí é sacanagem. Vamos bater com magia, então. Estral. Pronto. Ganhei skill ainda. Vamos matar a bruxinha que está do outro lado ali, coitada. Aposentão. Toma! Acho que a gente cercou ele aqui. Ele não vai conseguir sair, não. Cura o Danny. Se você matar o Danny de novo, eu vou ficar muito chateado com esse jogo, mano. Esse cara conseguiu explodir o Danny que nele explodiu da outra vez. Vou ficar puto com você, Jô. Bacana. Vou acertar ela. Nossa. Não dá. Ah, não deu dano nenhum. Eu acho que ele vai explodir o mago ali atrás do Danny. Olha lá. De novo. Ah, dividiu o dano. Beleza. Ele quase matou o Danny, mano. Com essa habilidade de novo. Morreu. Caralho, não morreu, não. Ficou com quanta dúvida. Esse jogo gosta, né, de fazer isso com a gente, né? Mata. O Zapan bateu de volta, mas o cara deu... Quer saber? Eu não vou arriscar, não. O Zapan deu o Pinser com o Berserk ativado. Eu vou dar Ice Prison em você. E adeus, Hector. Você lutou bem, cavaleiro. Então aqui acaba... O castelo está em suas mãos, pai. Coitado, mano. Lutou bem, Hector. Foi uma boa luta. Em nome dos exércitos de Galgastão, eu, Brian de Darro, me rendo e rendo este castelo a você. Que os defensores que ainda estiverem aqui, larguem suas armas. Eu imploro. Leve a liberdade deles, mas não as suas vidas. Você não é o primeiro, Didaro, que eu conheci este dia? Sim, você matou meu filho, Hector, mas eu não chorarei. Ele morreu em serviço do seu soberano e com bravura em defesa da sua casa. Os homens e as mulheres atrás de mim são prisioneiros do Hierofante por traição. Você pediu que eu os trouxesse aqui, e eu o fiz. Eles ainda são meu povo. Diga-me, Wallister. Esses são inimigos do... Os inimigos do Hierofante são seus inimigos também? Como poderiam ser... Que mal eles fizeram. Nós não somos... Nós não somos a resistência... Não somos a velha resistência. Nossa briga não é com o povo de Galgastão. Nunca houve uma... Uma... A briga de gerações do seu clã com o nosso não existe mais. Sempre... Espera aí. Nunca houve uma briga de gerações entre o seu clã e o nosso. Sempre foi uma briga de homens no poder. Homens como o Hierofante estão, e jogam o povo um contra o outro para conseguir suas ambições. Não são os Galgastão que precisam responder pelo banho de sangue. É balbatos isso da sua laia. Ó, ótimas palavras saídas da boca de um jovem. Vamos rezar para que o... Rezar para o pai... Que isso continue sendo verdade pelos invernos que vão vir. Ó, o velho gostou da gente. O que você fará, Jill, né? Eu fiquei inspirado com as palavras desse rapaz. Eu confio nesse Walliser. Eu entendo. Caramba, mano. O pessoal gostou da gente. Denim de Goliath. Esse homem que você ajudou. Esse homem que aqui está na sua frente uma vez ajudou o Hierofante. Que fez guerra contra o seu povo. E hoje ele conhece o erro do que ele fez, buscando consertar. Permita-me te fazer um pedido. Leve ele com você. Dê a ele uma chance. Se ele pecou... E o meu pecado sendo grande, eu não... Eu não peso sobre ele. Vambora. Você é bem-vindo a se juntar a nós. Juna, obrigado. Caramba, mano. Um personagem novo. Ah, é. Juna quer se juntar a party. Se junte a party, Juna. Juna se juntou a Ordem dos Arrombados. Aí sim, galera. Personagem novo. Vamos fazer o seguinte. Cadê? Cadê você, Juna? Ele é fogo. Cabaleiro de Fuego. Então, lança... Bardish. Bardish mais um. Pau do Spear. Isso amplifica a magia. Eu não quero magia. Eu vou dar upgrade nesse personagem, galera. Vou colocar uns itens de cura no desgraçado. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar isso aqui. Vamos colocar... Cadê a plantinha mágica? Que o Danny enxera e fica fortão. Pronto. Aeron Plume. Esse é o dragão mais forte do jogo, né? Aparentemente. Cadê? Vamos usar aqui... Dragon's Bane e Dragon's Lair. Eu vou tirar Pinser Attack e vou colocar Rampart Aura. Pronto. Dragun se usa assim, mano. Não precisa ficar colocando muita coisa, não. Ring of Mind é ruim. Ring of Vitality é ruim. Ring of Evasion. Alacrit. Vou colocar Ring of Vitality mais um nele pra ele tancar. E vamos fazer uns itens pra ele. Ele merece. Ele merece. Ele merece. Bom, gostei muito da história do Sir Hector, né? É uma história de tragédia, coitado. Merecia morrer, não. Scorpion. A Volge é bem comecinho, né? Melee Weapon. Scorpion dá veneno. O Trident. Vamos fazer um Trident por um único motivo. O Bardis tem um range grande, né? Mas vamos fazer um Trident porque ele desarma e ele é de perto. Eu prefiro essa arma aqui de perto do que aquela outra lá. Baldur Helmet pro Juna. Ih, não tem nada. Agora... Baldur Armor ou Brigandini? Vamos fazer uma Brigandini, vai? Pra ele poder andar mais longe. Essa daqui, a gente não tem o William Riskers, que é o bigodinho de bicho ali. Vamos fazer... Tudo Baldur pra ele, vai? Depois a gente troca. Baldur Leggings. Só o peitoral que a gente faz o Brigandini, que é melhor. E os itens acho que estão bons. Deixa eu ver aqui. Vira essa lança ruim. Sua lança é ruim, bota o Trident. Trident. Ai, ai. E tá bom. Spell você não tem. Tá bom, vambora. Vamos dar uns Upgrades no desgraçado? Vamos sair daqui, hein? Eu acho que a gente tem uns Upgrades pra dar nele aqui, não tem? Ele tá desenuando, velho. Experience. Cara, precisa realmente dar Upgrade nele? Eu tô aqui pensando agora, galera. Vamos botar ele no 20, vai. Acho que não precisa dar Upgrade nele. Sinceramente. Vamos colocar só força pra ele, vai. Vamos dar esses Charms nele. Avoiders. Esse de Avoiders eu acho que melhora a nossa defesa contra magia, né? Resistência a minha defesa física. Opa. Vamos colocar o máximo que a gente conseguir. Agilidade eu vou deixar pra outro personagem. Vou colocar pra ele não. Agilidade eu vou dar pra outro do Neto. Deixa eu ver uma parada aqui. Avoidance dá o quê? Ah. Evitar ataques. Isso é bom. Já que ele vai ficar no melee, ele precisa ter essas habilidades de evitar ataques. E é isso, mano. Equipamos ele. Vamos embora pra Bahana Highland. Vencer com o Dragun na party. Olha só. Juna, vem aqui. O Juna está conosco. O Zapan vem. Canopus. Sara. Odum. Donalto. Aricele. Lenar. Por que você está com as skills erradas? Ah, tá. Está faltando preencher aqui a cura do desgraçado. Eu vou levar esses personagens assim mesmo. Deixa eu só ver quem é que vai estar na luta. Qual os elementos. Aqui vai ter muito gelo e água. Vai assim mesmo. Foda-se. Vamos embora. GG, galera. Para recrutar a Rabiness, se eu não me engano, a gente precisa do Juna. Que é esse personagem que a gente recrutou. Queria que eles tivessem nos mandado para lutar em Pizondi. Está fripa a porra, hein? E agora está nevando. Está piorando. Quem está aí? Soldados de Galgastan, mais rápido do que eu esperava. Wadison. Nessas terras esquecidas por Deus, eles devem ter cruzado o castelo. Capas no caminho de suprimento de brigantes, pelo que parece. Eles não devem saber que o castelo caiu. Ah é, ninguém avisou, né? O Héctor não deixou avisar que o castelo caiu. Pode crer, eu tinha que... Estava me lembrando agora, o Héctor conversou com aquela cavaleira que ele não ia avisar. Dá para acertar alguém lá embaixo? Ah! Não sei se eu vou para cá, para o canto. Não tem nada a ver vim para cá, para o canto. Vim para cá. Eu não sei porque tem inimigo do outro lado do rio, cara. Os caras não conseguem atacar. Ah! Vamos. 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 O que é isso? 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 Ah tá errado. Vai lá Arelinditsu! Meu irmão! Quanto dano! Quanto ignorância! Quanta ветulância! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Vou vir pra cá. Até agora, eu só petrifiquei com esse mago. Se esse Lenar fizer merda, mano, não trago mais ele não. Cara, de novo! Por que ele usa essa habilidade? Por que ele não usa uma magia normal? Eu nunca vou entender isso. Vamos lá. Ruination! As estradas para Asiton estão fechadas. Nós ouvimos que Asiton caiu. Esses rebeldes conseguiram pegar brigantes? Impossível! Ser Hector nunca se renderia. Palbatos não percebeu. Isso foi um golpe de sorte, então. É. O Ser Hector nunca entregaria o castelo, né? Mas ele morreu. Não é que ele entregou, meu amigo. Vocês são lentos para entender as coisas. Vamos lá. Eu me acertei com a porra da habilidade aí, que idiota que eu sou. Que problema não. Eu tenho três cartas de críticos. Será que eu vou acreditar? Você nunca deveria ter chegado aqui. Eu nunca deveria ter vindo para esse maldito lugar. Morreu. Caramba, mano. Tomou 800 de crítico na cara. Três cartas de crítico da Aricelle. Beleza. Derrotemos o inimigo. Derrotemos o inimigo. E aí. Vamos lá. Rise and Way. Sem pensar duas vezes. Vencer com um arqueiro, exorcizar um inimigo. Eu tenho exorcismo aqui. Tenho exorcismo nível 2. Você tem exorcismo. Tenho exorcismo nível 1. Beleza. Deixa eu dar um scout aqui no mapinha. E dar uma olhadinha. Que bicho é esse, mano? É uma Hidra? É uma Hidra morta viva, meu. Vambora. Essa deve ser uma luta besta, né? Uma luta bem assim... Oba. Tem dragão ali, né? Então vamos com o Dragon's Mania. A Hidra é um dragão. Então... GG. The Rise and Way. Quanto tempo será que dura o capítulo 3 nessa rota? Não tem ideia, galera. O que é isso? Fazem dois dias desde a última vez que ouvimos sobre isso. Sobre brigantes. Dois até. Dois até. Já fazem dois? Isso não é do feitio do Sir Hector. Talvez... O clima tenha ficado ruim. Brigânia de vez em quando fica separada pela tempestade nessa época do ano. É verdade. É verdade. Mas a tempestade bloqueou as estradas. Eu esperava que a companhia mandasse suprimentos brigantes. Deu as costas agora. Tu. Eu não sei o que pensava que a cabeça que você sente bem. Isso é uma coisa ruim. Quando que você encontrou tempo para afiar sua cabeça? Quer dizer, para afiar sua astúcia. Astúcia ou não eu estou certo. Isso o alto comandante descobri Ele corta seu pescoço Não meu Eu me preocupo com meu pescoço Você se preocupa com seu E dirija-se a mim de maneira apropriada Amigo ou inimigo Não dá pra falar Mas eles não são de brigantes Ih mano, os caras vão descobrir agora o que aconteceu Uma patrulha de Galgastan Não podemos deixá-los alertar a Coritani A batalha Caramba mano Nossa, tem mais dragões do que Ah não, tem só dois Vou ter que performar um exorcismo Não tem mais dragões do que Opa, já trigou o Meditate no comecinho Concentration Meu irmão, tá todo bufado esse cara Vambora Zara vem pra cá Tem muito o que fazer não É só esperar os inimigos virem pra cima Tem muito o que fazer não Tem muito o que fazer não A risada O que fazer não E aí 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 Vamos exorcizar aquele bicho ali mano parece que ele vai dar problema para a gente se ele ficar vivo E aí Exorcizado E aí 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 é boa lena vai reviver um dragão lá embaixo né já tô até vendo não tem problema não é um look pegar lãs não tem um status bom mais de 16 mais de 16 eu vou pegar esse aqui para triggar o berserker mais fácil sapão ator por novo cara acho que eu vou não tem porque pegar cartinha de eu vou vir aqui que o cara o trago nossa de gê é de fogo eu vou dar dano em gelo pronto toma cruzão pega isso aqui o dragão lá embaixo não vai conseguir atacar a gente ele tá tipo muito longe não vai não vai conseguir subir e passa o turno Nossa senhora meteoro Vai pegar em todo mundo lá no fundo Vai ser assim mano Meteoro de Pegasus Morreu Olha na Eu sei que você fosse ficar piranhando ali em cima o jogo todo Vamos lá Aricele, a dama do trovão Dá uma flechada no ninja Morreu GG Aricele Vamos curar Não dá, não precisa curar ninguém não Se foda Vem aqui Ih mano Vamos pra cima daqui vai Usar pan Boa pra cá Wallester aqui Então esses cães Wallester são a razão de brigantes ter caído em silêncio A cabeça dele será um ótimo presente para Zabos A gente vai tomar um porradão Ué, não bateu não O cara não bateu não Consegui de Deus bater Vou matar essa mulher aqui Nossa, por um hein galera Dois Ela morreu Por dois Dois de dano Agora eu tô numa dúvida mortal aqui Eu acho que eu vou bater Vou bater nela aqui mesmo assim O Danny vai bater em mim Mas ela morre Ué, não morreu Nossa, não morreu não Não trigou a skill do Danny Tá, vamos lá Vamos vir aqui na frente Pronto, vamos dar um dano aqui nos três aqui Pronto, metade da vida Metade da vida não, né Quase a vida toda já do cara Vamos lá Vamos matar os dois aqui com o Zapan Aturo por noco Nossa senhora OP Overpower 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 Thunderstruck Yeah, yeah, yeah Thunderstruck é bem Thunderfall é uma habilidade bem roubada, né As animações dessas habilidades desse jogo são sempre muito legais Se tem uma coisa que os caras capricharam nesse remaster Foi deixar tudo muito, muito bom Tudo muito bonito, tudo muito bem feito Eles respeitam Os caras souberam respeitar a essência do Tactics Over Tem uns caras que fazem remaster de jogo aí, mano Eu vou te contar Eles parecem açougueiros, cara O jogo, ele tem um visual Eles dão outro visual, tá ligado? Não faz sentido o que eles fazem com o jogo Eu não sei se vocês curtiram os remasters do GTA, galera Eu achei os remasters do GTA bem ruins Da Rockstar aí Não Agora eu sei porque cruzar Brigânia As planícies de Brigânia Não deram trabalho a você Vocês lutam como leões? Esperavam tomar Coritani pela retaguarda, eu imagino De fato, enfrentamos uma das mentes mais brilhantes Uma das mentes militares mais brilhantes de Galgastani Vai tomar porrada Tome Tome Ah, acho que eu vou dar um dano aqui em área, hein Opa Vai pegar nos dois aqui Beleza, qualquer mago agora consegue Caguei Cai aí, Rudum Qualquer personagem consegue derrotar ali Será que esse dragão aqui tá forte? Será que eu consigo dar HK nesse dragão aqui? Dragon Slayer O Dragon's Bane não ativou Ah Perdeu quase a vida toda ali Aham Será que eu consigo acertar o chefe daqui? Consigo, mano Consigo Aham Sanctus Flare Vamos lá Vamos dar um dano alto nele 100 Droga Tá bom Caramba, Aricelli virou o foco dos caras Os caras tão loucos Veio pro lado do Danny Danny vai pras costas aqui Icy Prism Morreu Quando nossos exércitos voltarem de Pisonji Sua hora vai chegar Ah pá Vocês não vão retornar Coritani não é longe Precisamos nos apressar Aí sim, mano GG Hum Coritani é logo aqui Hum Deixa eu ver o Warren Report rapidão Lorde de Coritani Desaparecido E aí? E aí? Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Nada aqui Deixa eu checar uma parada rapidão, galera Ahn É a... A gente tá próximo de recrutar a Ravenness, provavelmente Deixa eu ver Vou eslacar um pouquinho a gameplay rapidão Que eu tô checando uma parada aqui Eu anotei uns negócios aqui Uhum 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 Ok, galera Aparentemente a gente fez cagada, hein Provavelmente eu fiz cagada Deixa eu ver um negócio aqui no Warren Report Blá, blá, blá Lorde de Coritani Ok Eu... Eu não sei se eu li Antes de entrar na batalha Deixa eu ver aqui Tem que ver uma parada aqui no... No guide Que eu tava vendo Droga de guide Maldito guide Bom, vambora Vamos fazer Coritani Keep, galera Eu acho que a gente fez cagada Mas não tem problema não Depois eu volto Save e recruta a Ravenness Então está feito Os Wallisters estão quebrados Eles estão, milord Seu Zaybos não desaponta De fato Nem tudo Que resta São Agora tudo que resta São Brantinho e os Cavaleiros Negros Ainda assim Com a Mórica derrota Derrota não será uma tarefa Não será uma tarefa fácil Milord, os Wallisters estão aqui Calme, você fala... Você fala em língua, soldado Eles fazem o cerco ao castelo Quantos estão aqui? Eu não sei, senhor Chame qualquer homem Que conseguir segurar uma espada Caramba, mano Todo mundo O que restou do exército deles Não pode ter quebrado Nossas linhas A não ser Que zonde foi uma distração? Caramba Só agora os caras perceberam Tá, vambora Eu acho que eu fiz uma cagada ali atrás, galera Eu devia ter lido o Warren Report Antes de dar deploy numa batalha Mas não tem problema não Vambora A gente volta depois na roda lá E consegue pegar Tem sempre um cavaleiro na party Não, não vou colocar nenhum cavaleiro na party não Vambora Eu sou o Denim Pavel Ouça-me, Leunda Balbatos Abre os portões de Coritani se renda Ajoelhe-se sem uma luta E eu vou garantir uma justiça Imparcial Resista E liberaremos o julgamento do céu Sobre você Pelos seus crimes De que buraco eles saíram? Escuta, garoto Nós só vamos segurar esses Esses muros Até nosso exército retornar Não deixe que nenhum deles Entre no castelo Olha o cara Tá lá em cima, mano Que desgraçado Tá muito alto ele A maior parte da batalha vai acontecer aqui embaixo Vamos ver se aqui Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL E aí a podendo pegar a cartinha de crítico ela foi direto no inimigo ali não posso culpá-los a a talidade tomou um critão peço desculpa desculpe senhora pelo crítico vou guardar os pontos aqui para poder usar o meu que é a habilidade mais forte e esses inimigos aqui mais fracos que nem e é uma mão de strike quase morreu mano o caralho e morreu parte parte no zapão otário aí em golf e eu posso fazer aqui e acerta aqui acerta e acerta aqui E aí e E aí e dá para acertar alguém lá em cima deixa eu ver aqui caralho dá não mano tá paredona vou paralisar você mano não funcionou que merda funcionasse Toma Infinity Toma Eita cara esse cara vai morrer no próximo turno mano Passa as paz com Deus agora Quando Sir Zaybos retornar com suas regiões vocês vão morrer Parece outra maneira de dizer que você está condenado a não ser que seus amigos apareçam para te salvar É um caminho muito longo para que você mande uma mensagem para a Pizondi E até que suas regiões retornem você já morreu E aí E aí E aí E aí E aí Ah Vamos curar o maluco que tá na água aqui, ô gente Vamos curar esse célebre A dama do trovão Receberá a cura do Donaldão Puts Ok, bateu em nós A gente não merece apanhar não, galera Apanhar é ruim Ruination Fight Ah, vem pra cá Morreu Não morreu, cara Porra, um de vida, não é possível Mato de vida, na verdade Agora morreu, toma Vamos finalizar esse mago aqui, coitado Maguinho, peço desculpas Vou tomar um Mantis Strike Acabei contigo, otário Acabei com você Vamos atirar no chefão O que a gente atiraria em outro personagem Ali em cima ou aqui embaixo? Ali em cima vai Melhor, o dano é bem maior E aí Não morreu, cara Ah, quem é mais Ah 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 Vou pegar uns negócios Do chão aqui Vou finalizar ele Com o Rudulum Meteor Strike Estão perto Perto de que, maluco? Otário Perto de que, cuzão? Aham, vamos ver o Warren Report de novo Eu sei que não tem nada aqui, mas... É, não tem nada aqui, vambora Coritane Ward Uhum, dá pra colocar mais dois personagens Aham, vamos ver aqui Vem a Jolene E... O Lindy, que é um personagem Rende GG, galera Essa vai ser uma puta batalha, hein Essa vai ser uma batalha bem foda Caramba, a quantidade Um plano engenhoso, Denim de Golete Mas essa fortaleza ainda fica de perto E pelo poder de Galgastan Ela não irá cair Vai cair sim Mas essa vai ser uma batalha bem foda Alguna Esa vai ser uma batalha bem foda É, mas essa vai ser uma batalha bem foda Pelo cantinho Essa luta parece que vai ser mais ou menos Vamos ter que derrotar esses Terror Knights primeiro Que vão encher o saco da gente Eles tem muita armadura Mas não são muito fortes não Vamos vir cá pra frente A gente vai usar o Canopus pra dar Sneak Attack Pra atacar pelos lados Já tô de olho naquele MP ali no meio Vamos vir pra cá pra frente Pra cá Ah, os Terror Knights são bem fortes Puta merda Eu vou atirar na arqueira Donalto Vem por aqui Pelo meio Vai Vamos pra cima Já tá na hora de começar a ir pra cima Vamos usar a Aeron Plume aqui Pronto, a gente vai dar um dano bem alto Toma Vai apanhar pra nós O Meteor Strike Nossa, vai pegar todo mundo Galera Eu devia ter usado a pluma Mas tudo bem Nossa Senhora Nossa Senhora, cara Os Magos vão detonar os caras Vão trucidar todo mundo Os Magos Canopus Vem aqui Pelo canto Flechada já Caramba Caramba, mano O Berserker é chatão Hum, deu medo no Danny Beleza Deu medinho no Danny Deu medinho no Danny Eu não vou conseguir dar dano lá Nem limpar esse debuff do Danny Se eu tivesse trazido o negócio de limpar debuff Eu limpava esse troço dele Tornado Nossa, cara Esses Magos estão dizimando os inimigos ali Com essas habilidades Bate aqui Vai pegar os dois Ou bate aqui Melhor bater nessa direção E pegar os dois Eu vou exterminando Essas fileiras de inimigos aqui Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Explodida. Caramba, Lindy. Firestorm. Vai dar pouco dano. O Denny é fraco com magia. Vamos usar Salamander aqui. Vamos ver se a gente mata pelo menos dois. Quer dizer, o Denny não é fraco, não. Agora que eu me liguei, eu tô com Fear, né? Reduz dano mágico também. Tchau. 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 Boa. Cara, Donalto. Não vai dar pra exterminar os inimigos ali. Tchau. 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 Uhum, Imperium Eu vou atirar no mago lá atrás Vou matar o healer deles lá atrás Toma Mexe com a Dama do Trovão, maluco Ganho o Denny aqui Infinity Não vai matar Droga, ficou na merda ela, coitado Nossa, não morreu, cara Ela tem muita... Agora ela morreu Aê, glória a Galgastan Cacetada, hein Chegamos Nossas forças tomaram o castelo, acabou Eu nunca me ajoelharia para as da sua laia, Wallisters Você não tem escolha E dias ruins Nós vencemos, pisonde, vencemos Eu disse pra trás, cretinos insolentes Sua fortaleza e seus homens foram mortos, babatos Se renda Você está errado, Wallister Caramba Eu tenho uma escolha Caralho Ele morreu Maluco Imagino como o Vice se saiu Caraca, mano Eu acho que o Vice foi capturado, né Depois da batalha, ele deve ter... Ah, ele foi capturado Caralho Onde está Denny? Fale Como eu deveria saber Deve estar correndo para algum lugar Imagino Você espera que eu acredite que o herói de Wallister Coz a cauda entre as patas e fugiu? Diga o que você está tramando Ou eu te mato de uma vez Caralho, ele está torturando o Vice, coitado Senhor, os Wallister tomaram o Coritani O que? Como é possível? Uma força que cruzou de Brigânia Atacou a Fortaleza pelo flanco E quanto ao Iorofante, ele não... Ele morreu Morto, senhor Os cães não mostraram misericórdia Erofante morto Ah, ele conseguiu Ele realmente conseguiu Você Sua criatura viu Caralho Mano Deu um bicão no Vice Como estão nossas tropas? Sim Nós só temos quatro companhias sobrando, senhor Droga Perdemos mais do que eu pensei Bande Butacos e Munster para a Coritani Vamos marchar em Almorica Caramba, mano Os caras estão desesperados agora Aquele demônio de Goliette vai pagar por isso Galera Caralho Vamos ler o Warren Report rapidão Olha a Coritani capturada Galgastani junto a essa resistência Ah, e Zaibus capturado Capturou não sei o que Ah, e aí? Deixa eu vir aqui rapidão Embarar uma musa Não Nada 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 Beleza Não tem nada para a gente fazer, galera Então acho que só sobrou Ah, tem aqui embaixo Lago Bordu E peraí Deixa eu ver aqui Ahn Deixa eu ver uma parada aqui Eu não sei para onde é que eu vou agora, galera Deixa eu dar uma checada básica aqui Num guide que eu estou vendo Rapidão Foi mal, galera Ficar dando essas paradas aí Que eu esqueço Blá, 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 blá Era para ter uma batalha aqui Embarrando a raiva A gente fez merda É, a gente fez cagada Deixa eu dar uma olhada aqui Na parada de voltar no tempo Não vai rolar, galera O recrutamento da Da personagem Da personagem tem que ser feito antes Antes da gente fazer isso aqui Vambora, não tem problema não Eu posso vir aqui para Pizondi Ou eu posso vir aqui para Lago Não sei o que Hum, para onde é que eu vou, hein Vamos vir aqui em Pizondi, vai A Ravenes parece que não vai conseguir ser recrutada Sinto muito, Ravenes Sinto muito, Ravenes Você será lembrada Eita porra Você vai pagar pela morte do hierofante, Deni Mano, olha Ah, esse é o Brutacos Esse é o cara que o maluco mandou vir atrás da gente Não, não sei o que Não parece que sim Então,ohnerita Eu sou velata Não sei o que Eu sou velata Eu penso, vi Vamos lá. Não vou nem atacar aquele dragão ali, mano. 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 Hum, vou sair de perto desse dragão aqui, mano. Esse dragão vai acabar comigo. Hum. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Daqui a pouco a gente mata esse velho, esse tal de... Nossa senhora, o dano que ele deu no Berserk. Caralho. Rapaz, vou dar dano lá atrás dos inimigos, né? Tome. Eu pensei em dar dano nos dois ali, mas... Lá atrás parece ser mais interessante. Tchau. 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 O gelo vai dar bastante dano nesse lagarto aqui. Tchau. 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 Eita porra. Mano, duzentão. Esse velho é muito forte, cara. e podia ter acertado porra mano ele podia ter acertado o boi junto né e vamos lá mito o strike caramba mano que batalha é fudida essa daqui beleza derrotou o nosso mago ali que usa os errados toma perdoe minha eminência ah 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 perdeu avante vamos tomar a morica Esses itens todos seriam bons se a gente precisasse nessa parte do jogo, mas a gente está tão forte que nenhum desses itens são necessários. Beleza, Tiny Mouth Hill está aqui, seguinte galera, não tem nada aqui, era para ter um diálogo em Bahana, que é esse lugar aqui, aonde o Danny e o personagem iam conversar. Aí depois eu ia vir para cá e ia ter uma batalha, nessa batalha eu ia recrutar a Ravenness, mas não vai ter, aparentemente não vai rolar. Vamos ir direto para a Coritane Keep e vamos, é, peraí, Coritane? Não, era a Amorica, vamos direto, vamos direto para a Amorica e terminar aqui a história, não vai dar para recrutar a Ravenness não, mas a gente faz ela depois, eu separo um vídeo para a gente recrutar a Ravenness. Ah, o Gump! Eu me lembro de você garoto, o destino nos trouxe de volta, nos trouxe juntos de novo. Obda, Berda! Lembrando, tá, se a gente derrotar Obda e Berda dá merda, a gente não pode derrotar os bichos dele. Essa é aquela luta que não pode derrotar nenhum bicho do Gump. É a mesma luta que a gente sempre. Lembrando que é dina prazo de e-tem... E Genre, Hum, será que eu consigo acertar o Gump se eu vier aqui pra frente? Ih, não, vai acertar a galinha dele Mas vou ficar aqui Vamos vir aqui Vamos direto no Gump, não tem o que fazer aqui, galera O ruim, sabe o que é? Essas galinhas dele, esse grifo dele Ficam dando stun na gente, né? Deixam a gente debuff Esse é o único problema desses inimigos aí Drag, quer dizer, meteoro, drag power quando a gente usa dano de terra E aí Então, vamos lá. Caramba! Inteligente essa IA, por um geral. Toma, Gumpy. Hum, eles tem um curandeiro, né? Um maguinho que cura ali, né? Desgraçado. Isso vai ser problema pra mim. Quem que eu ativo, atira ali. Já tá ali no meio com a vida baixa, vai tomar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É a mesma coisa, vamos ir avançando aqui. É a mesma coisa, mano. Vou pular isso aqui, galera. Bom, agora só falta a batalha de Almorica. Vamos ler aqui o nosso Warren Report, ver se tem alguma coisa interessante. Nada. Nada de interessante. É isso, galera. O que tem aqui embaixo? Nada. Nada. Vamos ver se triga o negócio aqui em cima que a gente devia fazer ou não vai trigar? A gente realmente fez merda. E olha que eu tava tendo um baita de um cuidado pra gente recrutar a Rabines e a gente fez merda. A gente não, né? Eu? Foi mal, galera. Vou fazer um vídeo separado recrutando ela. Provavelmente eu faço um vídeo separado. Ou eu recruto ela no próximo episódio. Vamos ver aqui. Dragun, blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Tá. Tem muito inimigo aqui, mano. Forte. Tem uns golems aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar com o Rudul uma habilidade de matar golem. Golem Bane. Não. Pronto. Golems Bane. GG. Portonja Almorica. Então você é o comandante dos Wallis que tomou o Coritani? É pagar pela desgraça que trouxe o hierofante, Denim Pavel. Mas já, Gildora? Já começou o combate? Nossa Senhora. Esses golems são muito fortes, mano. Beleza. Fica aqui com o Donalto. Beleza. Fica aqui com o Donalto. Eu vou usar a planta aqui. Debofar aqui. Debofar aqui. Fica fortão. Beleza. Nossa, não dá dano A gente vai ter que meio que ignorar os golems inimigos e ir pra cima Não tem muito o que fazer aqui não Vamos ter que tapar eles com nossos personagens milis aqui E ir pra cima Não tem muito o que fazer aqui não Cara, eu vou pra cima Toma Será que eu consigo executar esse dragão? Deixa eu pensar aqui Nossa senhora Ha ha ha, dragão Os dragões estão de volta, galera Vou ficar parado aqui pra ninguém passar Vou meio que tentar ajudar o Denny ali do outro lado Boa, silenciei o Healer Ativou o Berserker Vamos ativar o Sanguine Assault aqui Nossa, vocês vão apanhar muito Ha 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 Mano, que roubado esse Berserk Volta pra cá Já vou pegar crítico com ele Tomaram Tomaram, né Aprenderam a respeitar, né Dizendo Vai Tá E aí Tomaram Tchau, tchau. Cara, eu vou subir aqui Putz, não vale a pena Ou vale? Acho que vale, hein? Vale a pena fazer isso aqui Acho que vale a pena dar um dano aqui E matar um e acertar o outro Esse dragão não vai morrer, mano Tá de sacanagem Vamos finalizar ele com Isso aqui É o jeito Soldados de Galgastan Libertem seus reféns e joguem suas armas Palpatos não existe mais Não existe mais uma causa pra lutar Tolo Por que ouviríamos você? Nós somos os vitoriosos aqui Vamos ver o sonho de vossa eminência Acabando com sua linha Com sua linhagem Vitória, mas você perdeu O povo de Coritana e Brigantes Ambos se juntaram a nós Eles não te seguem mais O povo Eles são um gado Indo por onde o vento bate Quando você estiver enterrado E a Morica for nossa Vamos ver Quanto tempo eles vão levar Para retornar para os seus mestres E quando você vai liderá-los Pelo medo Você segue o mesmo caminho Do herofante Caramba Boa, Denny Humilha ela, Denny Mulher maluca 300 não vai morrer 344 Caramba, mano O velho não vai morrer Vou mirar nela Toma Será que o Canopus consegue matar a mulher lá em cima? Matou Boa, Canopus Infinity Acabou com ela Gecko Perdoe-me, hierofante Eu falhei com você Yoga Voica Acabou com ela Teoga Baixi atenda Há A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda pegou a cartinha depois É muito inteligente A CIDADE NO BRASIL 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 Não vou ver. 470... Morreu a malinha. Caralho, trezentão. Tomou. Do nada, dá uns danos bizarros de alto no personagem aqui que eu vou te contar. Cara, eu vou curar o Danny. Moral. Eu pensei que eu fosse conseguir curar o Danny antes de virar o turno aqui, mas não deu não. Então, montem aqui com o Zapan. Caralho, Zapan. Você é... June Arvertith. Os rebeldes te acolheram, não foi? Uma ótima amizade que você fez. Danny não é melhor do que o Duque. O que você quer dizer? Você se esqueceu de Barba Musa? Você carregou as ordens do Duque com muito prazer. Eu sei o que você é, garoto. Um açougueiro. Implacável. Tão... Tão fácil de... Tão rápido pra julgar, mas esses são pecados passados porque... Porque nós buscamos... Perdão. Mas, Zaibos... Que tal você, Zaibos? Você leva seus homens para o fim deles. Hum... Não esperava muito de você, Juno. Você e Danny... São a mesma coisa. Você fala do bem do povo. E só pensa em vocês. Olha lá, mano. Esses caras com essa habilidade Ranging Girl... Eles matam todo mundo, velho. É ridículo. É a habilidade mais forte do... Dessas classes aí. Em... Não há nem. kleine Ah... Ah! 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 Might in impact. Deixa eu atacar antes desse cara. Que nunca vai acontecer Pelo que parece, nunca vai acontecer Boa, reviveu o Canopus Vamos curar Putz, Canopus tá sem cura porque ele tava usando aqueles Aqueles negócios de cura Que eu não uso mais, antigo Vamos silenciar o Dan Não funcionou, droga Vamos lá Beleza, curou O cara curou o maluco de lá de baixo Dá pra atacar o chefe com O nosso dragão Nossa senhora, cara Os dois inimigos Os dois caras deram parry Boa, Berserk Agora eu vou bater o cara aqui, mano Porra, cara Como é que pode? Dois inimigos da Berserk Da parry na porra do negócio Que isso, mano Que isso, mano O que que eu faço aqui? Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá com o rodo Todos os nossos planos Nós luta Pelas suas próprias razões Você convence o povo de que você é o campeão deles Talvez você tenha se convencido Mas não é nada mais do que uma mentira conveniente Eu não tenho que convencer a mim mesmo de nada Mano Filho da puta Matou o nosso Berserk Não é nada mais do que uma mentira Rapaz 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 Gras Nossa senhora Caramba, mano Uma hora esse maluco vai cair Ah, ele sério não consegue derrubar esse cara Impossível Um de dano Não dá nem dano Tira lá em cima Acho que agora eu consigo matar ele Ah, 170 Morreu Caramba, mano Ah, otário Ah, uma visão estreita Sei lá, ele falou uma merda que eu não entendi ali Lembre disso, Denny Algum dia Esse será o seu destino Eu não vou Eu não vou afundar tanto assim Só basta um piso Uma pisada em falso Se eu me voltar contra o meu povo A morte será uma recompensa Que seja desse jeito O povo não é metade do que você acredita deles Mas também não são tonos Traição, retribuição Justiça Palavras no vento Aproveite sua vitória enquanto ela dura, garoto Ah, o Gildan está vivo, galera Canopus Canopus Denny e Vice Estou feliz em ver os dois bem E você, Sir Mildin? Sir Gildas Como ele está? Hum, ele ainda está dormindo Mesmo diálogo daquela vez Tudo bem, então Isso é bom, então Lance Lott Não retornou Eu não vejo ele desde a noite do ataque Bacran Eles nos prenderam no acampamento fora de Rhyme Mas conseguimos fugir E quanto a você Um ataque a Fidok, eu suponho Esse é o plano Mas primeiro precisamos fazer alguma coisa Com os exércitos Bacran e Rhyme Se nossas casualidades São muito grandes Porém muito grandes Não conseguiríamos chegar em Pidok O que precisamos é uma maneira de tomar Rhyme Sem que eles vejam O que temos é um ataque frontal Na planície de Golgorza Um estratagema não tão ideal Só há um jeito Tem uma passagem secreta em Burram Massif Passagem que só os pastores de ovelha e os camponeses Que fizeram da montanha sua casa conhecem Podemos usar essa trilha para se aproximar de Rhyme Rhyme pelo oeste É a última coisa que eles vão esperar A cidade vai cair em confusão Enquanto isso acontece Precisamos Ok Ah tá, enquanto isso acontece Precisamos nos ajeitar Tem espaço para dois na sua party Vambora Aê, Emerging e Gildas Conseguimos O Gildas estava morto galera Na rota neutra Então A gente recebeu ele O Vice se juntou a nós Ele é Ranger Beleza O Gildas se juntou a nós É um White Knight Ok Tem um vulcão agora Meu Deus do céu Caramba, já deu quase 3 horas Vambora mano Deixa eu ver uma parada aqui no Gildas Qual é o elemento do Gildas Ó, o Vice é gelo O Vice vai ficar com esse anel aqui Não vou trocar não Eu tô afim de ficar colocando item no Vice não galera Spells, ele não usa spells né Não, não usa nenhum Ahn Cacete Vice Ele usa arco Deixa eu ver se é como trocar a classe dele Ele é Ranger O que que a classe Ranger faz? Ah, ele tem essas habilidades aqui de jogar item Ele tem First Aid Não, pera Isso aqui faz o que? Alto Ah, isso aqui Ué É um First Aid isso aqui Tá, vamos deixar ele com um Back Attack Como se ele fosse um assassino Um Rogue Cadê o Gildas? O Gildas é um guerreirão mesmo Pera aí Machado e espada? Não Espada né Pô Botar os dois Os dois Não vale a pena não Ué Ele é igual o O Merging Ele tem as mesmas habilidades Vamos colocar isso aqui Que a gente buffa os aliados E eles conseguem andar Ahn Habilidades divinas Ahn Ele não pode usar muitas habilidades Ele tem uma Bastard Sword Vamos colocar o Warrior Ring nele Eu não vou ficar equipando muito não Vamos vir aqui em Shopping Vamos equipar o Vice e o Gildas Essa parte do jogo foi bem intensa né Ahn Cadê? Espada de duas mãos A Bastarda tá aqui Tem Claymore Falx Gaia Ahn Vamos fazer essa daqui Vai Espada de uma mão Espada de uma mão O Vice tem Kutlas Eu vou fazer Eu vou fazer duas cores pra ele O que é que vai fazer? Armaduras Cadê? Vai ter que ser Baldur mesmo né É só É Vai ter que ser os dois aqui Não vou ficar procurando Muito a armadura dos dois não Ahn 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 Vou deixar todo mundo com as armaduras aqui Corretas aqui Não vou ficar trocando não Gildas Ahn Ahn Vice usa Leather's Leaves eu acho Ahn 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 Acho que é isso O anel Vamos colocar esse anel aqui de destreza no Vice Não sei se ele usa destreza Mas parece que sim Parece que Ranger usa destreza Vambora Gildas tá vivo Vice Já daria pra fazer o primeiro episódio do Koda Com esses personagens vivos aqui Pra quem não tá ligado Vambora Vamos vir aqui ver se tem alguma coisa Não tem nada 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 Deixa eu ver o Warren Report Galgastane se junta a resistência Chega de Galgastane Blá 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 Morreu todo mundo É isso Nada Vamos lá Monte Welbre Performar uma ação que exorciza Performar blá 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 É Beleza O Juna fica Quem mais pode vir junto Sai a Sara Tem Gildas Vou tirar o Zapan Chega Chega de Zapan Por hoje Deixa eu ver os inimigos que vão ter Se tiver Golem Caramba Tem Dragão Tem Dragão Morto vivo Hidra Rapaz Essa é a passagem que o Vice queria que a gente usasse Não sei se eu levo uma Arqueira Sinceramente Não vou levar Arqueira não Vai desse jeito mesmo Vambora Não dá pra perder ninguém pra essas feras Cuidado Tem razão, Danny E o Mirjin Acho que o Mirjin veio junto A gente podia trazer ele também Agora já era Eita Eita Mulher agressiva já Eu tô com a habilidade de matar dragão Maravilha Eu vou me buffar aqui Vou me preparar pra esses dragão Que eu vou vir pra cima aqui Pra cá a Danny Cara, eu vou dizer uma coisa Esse capítulo tá grande, hein Eu vou me preparar Mano, eu não equipei as espadas no Vice, cara. E nem a Falts no personagem. Ah, droga. Dei mole. Não tem problema não. Agora já era. Vão dar menos dano, mas não tem problema não. Vão dar menos dano. Vão dar menos dano. Vão dar menos dano. Quatro, na verdade. Vai lá, maluco. Faz alguma coisa excepcional. Tá com raio em alguém. Boa, acertou o maguinho. Vai lá, Danny. Porra, Danny. Eu não consigo passar por aqui. Não consigo passar. O cara tá na frente. Deixa eu vir pra cá. Vão vir aqui com o Vice. Porra, vai. Caralho. O lagartão acertou o próprio amigo. Vamos acertar eles dois, então. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 o rendinguele rapaz rendinguele toma rendinguele dá um dano bom e matar aquele esqueletinho a mãe tá de sacanagem não acerta certo bichinho ali eu venho aqui com dn vou dar o maior dano que eu consegui nessa ida daqui infinito mil de dano morreu tchau nakkele que até Caramba, a mulher curou o dragão Destreza, sai fora Destreza eu vou deixar pra alguém Drag mata Matou, é, um pouquinho Matou Rapaz, pegada Destreza, vai Esses personagens das antigas, tipo o Donaldo Vão sair catando a porra toda Dragão é inimigo Esse dragão é inimigo, agora eu tô em dúvida É inimigo também, mano É tudo inimigo, agora que eu tô Por que esse bicho não tava aqui atacando a gente desde cedo Tava longe Tem muita vida, o bicho, cara O bicho tem vida demais Droga, não clica Do Ruination Diversidade do Critico Por aqui Eita porra Acabou? Foi Acabou, mano Era só matar os Ok Pensei que a gente tivesse que matar todos os bichos Beleza Vais e guildas, o parão de nível A cidade sagrada de Rhyme Isso desafia a razão Nosso inimigo tem um exército igual ao nosso Talvez maior Como eles conseguiram Como eles conseguiram tantas forças em tão pouco tempo Talvez o Herofante e o Balbatos tenha mais inimigos do que suspeitavam Se isso é verdade A palavra da morte dele e desertores do exército dele devem ter Se juntado ao nosso Se juntado com o inimigo Além do mais Ah não, peraí Ah tá, os homens desertaram do exército dos Balbatos Como ratos navios E tem mais, os seguidores de Denim são ex-escravos e pessoas comuns Parece que esse jovem Denim tem muito apoio E ele está liderando esse exército Devíamos ter marchado para a Amorica Assim que tomássemos Rhyme Talvez não seja tarde demais Convoque o conselho de guerra Informe Que eu quero fazer um cerco a Amorica Pra já, milord É tarde demais, né maluco Eu peço que reconsidere, Lord Regente Os exércitos de Bakran Sozinho não são suficientes para tal tarefa O que? Os cavaleiros negros nos abandonariam agora? Você não o ousaria Você tem um acordo com o autocampeão Um acordo e suas obrigações Com certas obrigações Obrigações, você diz E eu me lembro que você é obrigado a garantir qualquer suporte que eu precise Para controlar essas ilhas Ajuda que eu ainda não recebi E ainda aqui eu sento e espero Enquanto você me fala sobre minhas obrigações Guarde sua raiva, Lord Regente Eu só estava sugerindo que você Evitasse Evitasse provocá-los sem necessidade Tenha paciência E como você vai recompensar minha paciência E como você vai recompensar minha paciência Eu temo que você vai nos trair por um novo Lorde Você não confia em nós Você não confia em nós, Lorde Regente Isso é... Isso é bem ruim Eu falo aí sem pensar Mas entenda Minha paciência não está... Já está no limite Não se preocupe, Lorde Regente Vamos tomar conta de tudo Eu... Eu garanto Muito bem Nós esperaremos Vamos disser, Milord Ok Archeiopolis of Rhyme está bem ali Não tem nada para ler no Warren Report Ah, nada Sim, bora Vamos Beleza, tem que ter um ninja na party para ganhar um XP Vamos colocar um ninja Vai ter a sexy Ah, um Robirin está aqui Robirin Vamos manter ele vivo Provavelmente a gente vai ter que manter ele vivo, né? Para a gente conseguir recrutar ele Ah, quem eu coloco aqui no fundo para ajudar a nós Mais um mago Ou o lindio Vamos colocar o lindio Deixa eu ver uma parada Vai estar com as espadas erradas, né? Cadê? Duas coras Ah, o outro personagem é o Gildas Que deveria estar com uma Falx Ou uma Broad Sword Pronto Uma Falx Bem roubada Deixa eu ver uma parada aqui No Guide rapidão, galera Para ver se eu não perco Mais um personagem Coitado Coitado do nosso gameplay Ai, nosso gameplay Ah, beleza É só manter o Robirin vivo, galera É só a gente manter o Robirin vivo Não tem muito o que fazer aqui, não Você, nada de sair de casa à noite Já é a noite? Eu não percebi Ah, ele é cego Um erro que você Não vai punir Um homem cego, vai? Você acha que é esperto? Qual o seu nome? Ele é cego, mano O que está acontecendo aqui? Encontrei ele Andando nas sombras Dama Osma Vire-se Mostre-me seu rosto Você é surdo também? Faça como te mandaram Robirin é você? Como é possível? Você me confundiu, Milady Não seja absurdo, Robirin Onde você esteve? Por que veio a Valéria? Quem vem lá? Eu sou o Denim Pavel Eu trago a rebelião Joguem suas espadas ou morram A escolha de vocês O Robirin, mano O Robirin aproveitou para fugir Golpe o espadachinho Eu quero ele vivo Com todo o respeito, Dama Osma Mas se for o pescoço dele É o meu, eu salvo o meu Não podemos deixar que a cidade caia Expulse eles Ataque Acho que o Robirin está forte Igual o nosso Robirin Eu acho que o Robirin está forte Acho que é só derrotar a Osma Aqueles Bacrã estão perseguindo alguém, vamos ajudar Eu acho que a gente não pode matar a Osma A Osma não tá aqui, né? A Osma tá aqui Acho que a gente precisa só deixar a Osma com a vida baixa, né? A gente consegue fazer a luta acabar A gente consegue fazer a luta, né? Assim, a slickidade Eu vim aqui acabar com essa mulher aqui, vai tomar, irmão. Vai tomar, minha irmã. Kildas. Vamos vir junto com o Vice. Caralho, defendeu. Eu acho que a Osma vai dar um hit kill no Robben ali, tenho quase certeza. Eu acho que a gente vai dar um hit kill no Robben ali. Eu acho que a gente vai dar um hit kill no Robben ali. Eu acho que a gente vai dar um hit kill no Robben ali. Porque deixar ela dar um hit kill em alguém. O ninja é muito rápido, mano. Uma das melhores coisas que a gente fez é trazer essa ninja. Ela vai atravessar de todos os lugares e acabar com todo mundo. Lá com o Vice. Batei esse mago aqui. Batei esse mago aqui. Batei. Robberin, diga algo! Sou eu, Osmar! Seus olhos! O que aconteceu com você? Tomara que a Osmar não mate ninguém! O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Hum, rapaz, essa Osmar... Essa Osmar tem muita... Porra, tem muita armadura! Vou acertar esse maluco aqui! Vamos ver o que ela vai fazer! Eita! Caralho, a ninja matou o cara daqui! Você se esqueceu até o som da minha voz, Robberin! Por favor, me diga o que aconteceu! Tadinho dela! Tadinha dela, Robberin! O Robberin é muito cruel, mano! Porra, Robberin! Vamos lá pra cima com o Weiser! Uma hora a gente consegue chegar lá! Irmão, o Robberin vai morrer! A gente tem que conseguir salvar o Robberin, galera! Tem que ruxar nele! O que eu tenho aqui com o Kanops? Kanops pode morrer! Que pena! Puta merda! O Kanops não tem... e a nossa não tem que eu preciso aqui para curar o hobby nem beleza o cara se curou menos mal se o donaldo conseguir curar o hobby nem tá salvo não já era eu esqueci de colocar cura no canopo de novo o 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 sim eu tenho certeza que você tem dúvidas sobre minhas intenções mas eu preciso perguntar que você não me pergunte mais nada pedir que não pergunte mais nada eu vou te dizer eu vou te dizer que quando a hora chegar mas quando a hora for certa eu conto mas por agora saiba que eu sou o inimigo jurado dos dark knights e nenhum inimigo e não sou inimigo seu muito bem eu vou confiar em você eu espero que você me recompense logo caramba é é Fidok Castle galera e o Robirin está aqui nosso espada chinsego olha o Robirin galera olha o Robirin eu vou usar ele deixa eu ver Waring Report Galgastan no more Fidok Castle tem duas lutas aqui provavelmente né Fidok Curtain Wall e Fidok West Curtain Wall e depois tem a luta final vamos vir por aqui vamos trazer o Robirin no lugar do 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 Juna vamos trazer ele no lugar do Juna porque porque sim vamos equipar o Canopus com com a cura que eu esqueci de equipar no idiota quer dizer idiota sou eu né não é o Canopus o Canopus é um personagem inanimado você também Robirin precisa equipar uma cura em você que é diferente um bagulho diferenciado o que mais Canopus eu poderia trazer o Murdin nessa luta né cadê cadê o Murdin porra aqui vambora GG vamos levar todos os pesos pesados vamos levar esses grupos só de personagem da história eita porra Denim de Goliat não é? vocês não vão passar corte a cabeça e o corpo morre hoje será seu último dia maluco quanto golem maluco quem é que vai matar aquele cara lá a quantidade de golem comedor de rabo que tem aqui que vão para a sua altura ah hum 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 Não tem muito pra onde ir, mano Só tem golem aqui Cacete, vamos vir pra cá pra frente Não muito pra frente Ahn, vou mandar o Denim lá na frente Coitado Ah, Denim, vai tomar uma porrada Vai tomar a muqueta dos golems Vai ficar com a vida na merda Vem pra cá Denim vai tomar umas flechadas na cara agora Coitado Pais, vem junto Raios Ahn, Robirin vem pra cá Não, pera aí, Robirin, pera aí, pera aí Sobe o muro, sobe o muro Sobe o muro Ahn Ahn Ahn, uma flechada em você, meu Berserk Berserk dá problema, galera Ahn, nível 2 Coitado Ahn, vamos vir aqui com o Donalto Major Hill pra curar os dois aqui Beleza Ahn, aí ativou, mano Ahn, MP Vamos pegar a MP que é importante Cara, esse cara vai ficar lá em cima Ele não vai descer Cacete, mano Vai ser difícil lutar com esses caras aqui Vamos petrificar esse golem aqui Toma Boa, Vice Cara, é muito bom ter o Vice no grupo, galera Ahn, como é bom ter o Vice no grupo, galera Personagem bom é outro nível Silencia Nossa, não silenciou Faltou pouquinho pra silenciar o cara Bom, aqui embaixo é Várzea, né A gente vai ter que lutar contra esses inimigos aqui Não tem como ir pra outro lugar Vamos vir pra trás do Cavaleiro aqui Ahn, acho que é melhor passar Na coral Peraí, não Bater nesse golem aqui Porque Ele vai dar trabalho pra gente Se a gente não matar ele Vou curar Vou curar a Ninja Porque ela perdeu pouca vida E vou vir aqui pra não deixar nenhum golem passar Ahn, vai descer agora o desgraçado Tá lá em cima descendo Faltou Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tudo bem. Tchau. 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 que eu me liguei como é atrás do maluco ali chegaram maluco se prepara hilda está na área porra nossa acertou o canobus tá vivo o 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 Um healer silenciado, não tem mais o que se preocupar com o braço stake e então o GG está fundo. Vamos verificar o outro golem que está aqui. Betrifico os golems todos e vamos embora. Na real vou descer e vou bater no golem de barro. Alguém tem que ficar para ajudar aqui. Fiquei aqui com paz, dá porrada nesse golem aqui. Nosso pai sozinho matava o golem, agora eu estou vendo. Vamos lá matar o robirinho deles. O que é isso? Mata o canopus não, coitado. O canopinho não merece não. Não, não mata não. O canopus não. Não, não. Não, não muito. Não, não tem mais. Aperto. 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 Ok, vamos lá. Cura o maluco aqui. Não tem muito o que pensar nessas lutas com golem ou luta chata do cacete. Você bateu no canopo, você vai apanhar, filha do cacete. Toma Sonic Blade. Toma. Barrilha não pode te curar, né, otário? Não tem muito tempo, mas que você pode me fazer. Está bem, cara. E aí, oi! Tem. O que você pode me ajudar? Não tem. Vou pegar o que você pode me ajudar. Talvez o Silence saia dela agora Vamos matar ela de uma vez Talvez o Silence suma Melhor finalizar ela de uma vez Onde estão os Dark Knights? Eles não nos esqueceram Eu não vejo nenhum Dark Knight Cavalgando do Castelo A distância entre vocês é muito grande Estão abandonados Deixar de ser trouxa e acreditar nos Dark Knights Os caras traíram todo mundo no jogo Quase morreu, meu amigo! Vai lá, Denny Finaliza, Denny Porra, Denny, GG, mano Uma bola de fogo na cara Aê! E ela vai perguntar sobre o Rabirin. Você tem certeza de que era o Rabirin? Eu sei o que eu vi. E aquela visão que eles... E aquela aparência dele. É claro. Eu não quis duvidar de você. Você me disse que ele tinha morrido. Levado para as masmorras em Balandone. De fato. Ele recebeu ritos funerários. Uma cerimônia. Então você... Viu o corpo dele? Talvez eu tivesse me enganado. Assim como eu disse. Eu quero acreditar em você. Mas eu não posso negar o que eu vi. Não estou... Não estou interrompendo. Estou. Um assunto privado. Não tem nada a ver com você. Vamos lá, Balzefon. Não é assim que se fala com o irmão da sua noiva. Irmão ou não, eu sou o seu comandante. Se você tem negócios comigo, eu gostaria de ouvir. Nosso fronte foi quebrado. É questão de tempo até que Fidoki caia. Então os Bacran não foram suficientes para segurar. Osma, leve um destacamento de homens e deixe o castelo. Os e eu vamos atrasá-los o quanto pudermos. E eu tenho que fugir? O quê? E eu vou ter que fugir? Não é nada disso. Você vai proteger o campeão. É claro. Ele e a princesa precisam ser mantidos a salvo. Você tem suas ordens, vá. Como disser. Osma, continuaremos isso mais tarde. Não sabia que a Osma era a noiva desse maluco. Vamos lá. O Warren Report não fala nada, obviamente, porque a gente já está no castelo. É isso, galera. Final do capítulo 3. Vamos embora. Vencer com um arqueiro na batalha. Vencer com um cavaleiro na batalha. Eu não tenho um cavaleiro na batalha, mas eu tenho arqueiros. Vamos ver quem é que vai estar aqui. Ah! O Balserfond e o Oz. Então a Osma não luta com a gente no capítulo 3. Que legal, mano. A história é bem diferente. É bem diferente, gente. Vamos colocar cura no Vais, que é o que ele precisa. Ah, o Robirin já tem as paradas. Gildas tem o que? Gildas tem... As paradas também. Vamos embora. Nenhuma alma. Tátia! Néi-san! O que você está aqui? Irmão, o que faz aqui? Eu estou aqui para te ajudar. Venho me resgatar. Obrigado. Irmãozinho, bom você é. Caralho, ele me atacou. O que você está fazendo? Aí você está, Kátia. Lancelot. É perigoso aqui. Vamos sair do castelo. Venha comendo. Tudo está em ordem, milhote. Venha. É melhor irmos. É claro. Ozon espera você. Oz e eu vamos cuidar disso. Se que seja feito. Caralho, mano. Você é Deni? Você venceu minha irmã em Rime. Precisamos ir, Kátia. Mano, vai, Lancelot. Leva a mulher, vai. Filho da puta. Levou minha irmã. Filho de uma égua. Porradaria vai cantar aqui, galera. O pirralho cresceu. Vamos ver o quanto. Ai, irmão. Quanto que eu cresci. Tu vai apanhar, cuzão. Eu vou mandar todo mundo pegar a escada ali. A porrada vai cantar. Se o Oz não me der hit kill, né? O Oz, ele é igual a irmã dele. Eu tenho umas habilidades insanas. E ele consegue dar hit kill em você. Ah, o outro deu a volta já. O velho. O velho careca, safado lá. Ele não é careca, não. Mas todo velho é safado. Vem pra cá. Melhor. O Danny vai apanhar, né? Ah, os caras estão usando mana. Beleza. Aricele. Acho que a Aricele pode vir aqui. E dá um tiro naquele mago lá. Vai chegar. Olha essa merda. O Danny não chega, não. Tá bom. Vai pra cá, dá pra vir. Vem pra cá e fica aqui. Fogo. Luz. Cara, eu vou bater. Batei você, meu bom. Disculpe, toma. Nossa, metade da vida, moleque. Caralho. Nós somos muito fortes. Boa, sexy. Curvaiz. Vamos vir com o Canopus aqui. Será que eu consigo... É... Droga, não silenciou, não. Mas eu queria. Vamos lá, meditante. Ah... Ah, o Merdin vem pra cá Não vai ser tão ruim essa batalha não O problema é o Oz, mano O Oz tá com todas as cartinhas Fudeu Caralho Tá bom Vem aqui, guildas Acho que é melhor a gente curar o Canopus, né Não deixar ele ficar com a vida baixa, não Senão os caras arregaçam o Canopus no próximo turno Boa, Hoodlum O Oz, o Oz tem muita vida, cara Vamos vir pra cá Pegar essas cartas de trigar a coisa aqui Eu queria acertar aquela healer lá no fundo, será? Impossível, mano, acertar Vou acertar os caras ali Beleza O Robirin pode vir pra cá, mano E ajudar na porradaria Nossa, não dá dano Tadinho do Robirin Ahn... Opa, dá pra acertar ela Vou matar a healer deles, mano Cara, é muito inimigo pra atacar, galera Agora que eu tô vendo aqui a quantidade de inimigos que tem na tela É tipo muito inimigo Vamos curar o Vice Curar o Miami Vice Porra, curou ela toda, cara Ah, droga Desperdício Tá bom Bate aqui nesse cara Boa, ela curou o cara que eu bati com o Vice Menos mal Boa, ela curou o cara que eu bati com o Vice Uhum Toma, Oz Ah, bloqueei Vamos cercar o Oz e dar porrada nele, galera Porque eu não vou conseguir atacar aquela Como eu deveria tentar atacar aquela inimiga ali Vamos pegar esse bônus de dano aqui Crenciar ela Droga, não silenciou Vou tentar Tentar acabar com ela, mano 280 281 Não Que se foda Que se foda Alguém vai curar ela depois Eu não tô nem aí Vou bater no Oz Nossa Senhora Deixa eu ativar o Mighty Impact Porque se ele me Me dá um dano E eu sobreviver Eu revido Eu tô achando que ele ia matar o Danny Vamos vir aqui Vamos curar Não dá pra curar o Danny, não Quer dizer, não dá pra Vamos curar o Danny com magia de cura Ah, bateu no Canops Ah, meteu o Strike Que busão Caralho, critô, mano Major Hillzão Eu gosto do que eu vejo, garoto Você determinado Com um bom olho e a mão firme Sem mencionar As manchas na sua lâmina Você matou meu capitão Meu Lorde E todos em Balmamusa Porque eu deveria considerar Que você governasse Valéria Não gaste seu Não gaste ar Me dizendo que Mancha o meu escudo Eu conheço tudo Eu conheço todos Muito bem Mas eu não vou deixar que Lorde Tome essas ilhas Aqui o povo não obedece você E eu vejo que você está em paz Com sua própria natureza Maravilhoso Um poderia não Eu não poderia pedir mais Por um governante Por que eu Por que eu enganaria outro Se eu não posso enganar a mim mesmo Não, não podemos ficar Não podemos nos afogar Nos nossos erros No caminho pela dominação Um pouco de arrependimento Um toque de Um toque Um toque de arrependimento talvez Mas não desperdice lágrimas Deixe que os outros chorem Essas coisas que fazemos São necessárias Quebramos os galhos Para que nossas crianças Possam saborear as frutas Do trabalho Esse é o coração do conquistador Que você tem Eita porra Meu irmão Meu irmão Todo mundo crita O cara deu um critão Na boca do boneco ali O que eu faço aqui? Ah, dá para ressuscitar o O Weiss? Não dá para ressuscitar o Weiss Caralho, cara Todo mundo crita, mano Como é que pode? Vou dar dano aqui em cima de novo Que se foda Estou nem aí Vou ressuscitar o Weiss Porque eu estou com Ah, não dá para ressuscitar o Weiss, não Meu Deus do céu Dá para ressuscitar aqui, eu acho Deixa eu ver Não dá para ressuscitar o Weiss, cara Ah, deixa eu ver aqui Não dá para ressuscitar o Weiss O jogo trollou a gente Filho da puta Eu ver Major Hill, então Não tem muito o que fazer aqui, cara Vamos vir aqui Ah 243 Eu vou começar a executar uns inimigos lá em cima Começar a sniper eles Ah, 300 Não morreu, cara Eu pensei que eu pudesse matar as duas Vamos voltar aqui Cariote, tarô Irmão, que batalha foda essa daqui Vou executar a maga que está dando em área lá Engraçada Toma Boa, acabou, 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 acabou Ahn, posso ressalvar esse Eu prefiro me curar Do que ressalvar esse Sinceramente Vamos pegar a cartinha de dano aqui Quem batendo a gente vai tomar Vamos usar o Fallen Blade aqui Bateu na gente vai tomar porrada A outra Ah, ela vai topar todo mundo Cara, por um só Menos mal Mantis Strike E você é osse Será que eu tenho que matar o osse Se eu quiser recrutar osse, mano? O meu guide não fala nada, galera Deixa eu ver aqui Os negócios do combate Termo de vitória Tem que derrotar os dois O jogo manda Não tem essa, não Tem que derrotar o Bowser E o osse Boa, matamos a healer deles Acabou Ei, garoto Eu te devo um agradecimento Por mostrar a hospitalidade A minha irmã Sua irmã? Ela tá A Knife? Vocês são parecidos Ah, mas Que tal eu agradecê-lo? Um banquete, talvez? Eu sou um chefe de cozinha Você sabe? Vou te dizer meu segredo Para preparar tudo Um garfo de prata Uma faca de prata Primeiro eu vou cortar Seus dois braços De furar com o garfo Que isso, mano? Cara maluco E pra sopa Chumbo derretido Que isso, mano? Não vou ler essas porra não Vou jogar Chumbo derretido Na sua garganta Meu Deus do céu O cara é o canibal Chega, Oz Essa não era Para os seus jogos O Oz é maluco Eu não acredito nisso, mano Ele grita toda hora, galera O cara dá um crítico Toda hora Tá bom Vou me curar Pode gritar toda hora Babaca Onde está meu pai? Para onde você levou ele? O que ele está falando? Balzefão Balzefão O garoto é filho do Abuna Pranchet Por isso o temperamento Garoto, eu não posso revelar o paradeiro do seu pai Mas vou te dizer que ele está vivo O que faz isso? Qual a razão que possibilita Que você sequestre um Abuna? Nossas razões São para você descobrir Informação difícil vem com preço Não como preço que você vai pagar O garoto tem espírito Caramba, mano Toma nas costas Filha da puta Eu tenho que matar esse maluco, cara Um dos dois tem que tombar aqui, galera Vai curar todo mundo? Mother's Blessing Cura todo mundo Pronto Major Hill cura todo mundo O que você está fazendo aqui, Robberin? Veio Veio recompensar minha misericórdia com o assassinato Essa voz Pauzefão E o Robberin está puto? Foi misericórdia me roubar de minha visão? Matar nosso pai? Você viajou uma longa jornada para sua vingança, irmão? Você questiona minha misericórdia? Eu te dei uma chance de começar do zero E você trilhou o mesmo caminho De onde você começou? Caralho O Bowser formatou o pai dele, do Robberin E cegou o irmão Não, burro Não cura o Danny não Que ele está fundo Eu quero ressar o Vice, irmão Vamos ressar o Vice Pronto Essa é o Miami Vice Vice pega dano aqui Eu acho que o Vice vai tomar a HK daqui A porra de algum inimigo Estou até vendo isso Vamos curar a Ninja Pronto Quem merece está curado Quem não merece Não posso fazer nada Eu acho que o que é que vai fazer o meu inimigo 取cha a nossa É que vai ter um inimigo Você vai ter trânsito Mas você vai ter um inimigo A palestra Está muito perfeito Você vai ter um inimigo Você vai ter um inimigo E você pode ter um inimigo Você vai ter um inimigo E aí E aí E aí Mano O Osno, aí! Osno Não era pra acontecer isso Ah, filho da puta, morreu louco Tolo, você nunca soube quando recuar Olha o que te custou Osno, vai custar a você também, garoto Ele tá puto comigo Ninguém mandou lutar, mano Botou os moleque na linha de frente, morreu Vou subir aqui Será que consigo silenciar esse cara? Não consegui Se eu tivesse com esse arco com silence em um personagem arqueiro ele poderia silenciar qualquer um porque o tremendo shot acho que dá 100% de efeito da arma Então se a arma silencia o tremendo shot dá 100% de silence Cara Eu não vou deixar o o cara deles curar Vou petrificar, mano Pronto, não deixo não Nem que eu tenha que morrer Por aqui O maluco vai matar... Ih, mano Ela bateu... Ela bateu no meu healer ao invés de matar o meu maguinho aqui que tá com a vida abaixo Perfeito, major heal Mano, caralho matou a buna Ai, coitado a buna, galera ele não merecia não Vamos usar a planta que aumenta o dano Vamos usar a planta aqui que aumenta o dano E aí E aí E aí E aí Eu tenho medo de bater no bowser e tomar um critão na cara Será que vale a pena? Ah, vou bater mesmo assim, galera Mesmo eu sabendo que eu posso tomar um critão na cara Home Eu pensei que ele fosse revidar, mas ele não revida não Uhum 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 O que a gente pode fazer aqui? A gente pode matar essa mulher aqui Pra deixar de encher o saco Pronto, menos uma Putz, o cara saiu do Petrify Não, 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 não Filho da puta Ah Ah, mano Curou o Bowser Caramba, cara O cara topou o Bowser Mata ele, desgraçado Ah Ah Vamos pra cima desse filho da mãe Cercamos ele Andar ele não vai A não ser que ele consiga castar uma magia aleatória Putz Agora ele pode andar Nossa senhora O cara dá 400 de dano Como é que pode dar 400 de dano, cara? Não Um 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 Uhum, Ranging Gale Toma, desgraçado Você feriu minha carne E venceu E espalhou minha E pisou na minha honra hoje Maldito de Goliath Eu deixo você com sua vida desprezível, Robin Ele fugiu Desgraçado Será que se eu tivesse derrotado ele antes O Oz teria sobrevivido? Espere, Valsefon Espere Caramba, mano Que merda, cara Agora eu tô pensando Será que o Oz teria sobrevivido? Cadê a Kátia? Kátia, por quê? Agora vai aparecer o Lancelot apanhando Aquela mesma cena Ou vai aparecer a Kátia Ah, o Lancelot, coitado Eu posso enganar outros Mas nunca a mim mesmo Difícil às vezes A tentação é muito grande Aê, galera Porra, galera Galera, é o seguinte Eu não vou tomar mais o tempo de vocês não Beleza? Eu vou encerrar o nosso capítulo 3 aqui Beleza? É aqui que acaba o vídeo, galera Até mais Vejo vocês no próximo capítulo Sendo que vai... É o seguinte Tem muita coisa pra gente fazer Nesse último capítulo A gente vai ter que fazer... Nossa, tô até vendo aqui, mano Tem Palace of the Dead Mas eu não vou fazer tudo isso não, tá? Eu não vou fazer o Palace of the Dead completo Eu vou... Deixar pra um vídeo Onde eu vou fazer as batalhas E vou fazer os templos também depois, beleza? Falou, galera Obrigado por terem assistido Tchau